A gente passa a estudar agora o condomínio edilício, aqui no âmbito do direito civil. Condomínio edilício é, como é de se presumir, um condomínio em edificações. Trata-se, em verdade, de espécie do condomínio geral. Você pode estar se perguntando, mas o que diferencia o condomínio geral, o condomínio comum, do condomínio edilício? Na prática, a diferença é que, no condomínio edilício, coexistem partes comuns, por exemplo, piscina, elevador, etc., e parte exclusiva, por exemplo, apartamento. A área externa, em regra, é uma área comum. Entretanto, nada impede que seja diferente, desde que com previsão na constituição do condomínio. Dois atos aqui são essenciais à regularização do condomínio edilício, o registro e a convenção. No registro, é preciso, um, discriminar o que é propriedade comum e o que é propriedade exclusiva. Dois, estabelecer a fração ideal de cada unidade exclusiva sobre terreno. E três, estabelecer qual é a finalidade do condomínio. Então, precisa ter esses três pontos, no mínimo, no registro. Enquanto o registro institui o condomínio, a convenção vai ser a responsável pela constituição do condomínio. A gente pode concluir, então, que o registro é responsável pela fundação, pela criação do condomínio. E a convenção, por sua vez, é quem vai organizar e formaliza o condomínio. Aliás, esses são os termos utilizados pelo próprio Código Civil. Olha só o que diz o artigo 1332 e 1333 do Código Civil. Artigo 1332, caput. E o artigo 1333, caput, dispõe o seguinte. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direitos sobre as unidades ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. O parágrafo único desse dispositivo esclarece que, para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deverá ser registrada no cartório de registro de imóveis. O registro da convenção de condomínio no cartório de registro de imóveis, então, resguarda ao documento uma eficácia erga hominis, uma eficácia contra todos, tá? Conforme o parágrafo único desse artigo 1333. E qual que é a natureza jurídica da convenção de condomínio? Sobre esse tema, a gente tem três correntes doutrinárias importantes. A primeira corrente trata a convenção de condomínio como um contrato. Segundo essa corrente, a convenção de condomínio é um contrato. O problema, apontado pela doutrina, relaciona-se ao princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Segundo esse princípio, os efeitos contratuais atingem apenas as partes do contrato, não atingindo terceiros. E aí, nesse cenário, caso o condomínio vendesse seu apartamento a um terceiro, o novo morador, à luz do princípio da relatividade dos efeitos do contrato, não estaria obrigado a seguir a convenção de condomínio, pois ele em nenhum momento participou da constituição da convenção como participou o primeiro. E a gente sabe que não funciona assim. Quem ingressa no condomínio, por exemplo, comprando um apartamento, vai passar a ser obrigado, vai estar sujeito às regras dessa convenção, independentemente se participou da elaboração ou não. A segunda corrente defende que a convenção de condomínio, em verdade, seria uma norma. Essa corrente, contudo, tem um problema técnico bastante grande, porque, para ser norma, tem que ultrapassar um processo legislativo, definido pelo poder constituinte originário. A gente sabe que está lá na Constituição isso. Por isso, essa corrente também é bastante criticada. E a gente tem uma terceira corrente que define que a convenção de condomínio, em verdade, seria um ato-regra. Nesse contexto, a convenção é definida como um ato jurídico que vale como regra para os condôminos, possuindo eficácia imediata. E quanto aos deveres dos condôminos? Segundo o artigo 1336 do Código Civil, são deveres dos condôminos, 1. Pagar contribuições condominiais. 2. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. 3. Não alterar a cor da fachada. E 4. Dar às suas partes a mesma destinação que tem o edifício. O descumprimento do inciso 1, que é o atraso do pagamento de pagar as contribuições condominiais, seja multa de 2%. Já a multa por descumprir os incisos 2, 3 e 4 é de até 5 vezes o valor da contribuição condominial. A mesma multa pode ser aplicada àquele que, reiteradamente, deixa de cumprir seus deveres perante o condomínio, desde que aprovado por 3 quartos dos condôminos. Além disso, é também dever do condômino evitar qualquer espécie de comportamento antissocial apto, por exemplo, a prejudicar o sossego e a saúde dos vizinhos. Nesta situação, no caso de reiterado comportamento antissocial, será possível aplicar a multa de até 10 vezes o valor da contribuição condominial até a ulterior deliberação da Assembleia. Um ponto importante também em relação ao condomínio de edifício guarda a relação com as vagas de garagem do condomínio. Existem três regras aqui. Na verdade, existem três possibilidades que a gente tem que conhecer. Não são regras, são possibilidades. Na prática, existe a vaga de garagem com matrícula destacada da matrícula do apartamento, com fração ideal sobre terreno determinado. Nesse caso, será uma propriedade exclusiva e não comum. Então, o cara tem, por exemplo, o apartamento e vai ter também uma matrícula específica para a garagem. Também existe a possibilidade da matrícula do apartamento constar direito de uso da vaga da garagem devidamente descrito e delimitado. E, por fim, existe a possibilidade da matrícula do apartamento constar direito de uso de uma vaga sem delimitação. Na primeira hipótese, essa hipótese em que a vaga de garagem tem uma matrícula destacada, pode ocorrer, inclusive, a uso capião da vaga da garagem, desde que preenchido os requisitos para essa finalidade, para a aquisição pela uso capião. Isso aqui é mais difícil de acontecer. Hoje em dia, condomínio com matrícula destacada da vaga de garagem é mais difícil. Acontecia mais nos prédios antigos. Quanto à administração do condomínio, a gente tem o seguinte. A assembleia tem que ocorrer sempre, ao menos, uma vez ao ano. Trata-se de uma pauta mínima obrigatória. É o que a gente chama de assembleia ordinária. Fora desse contexto, podem ocorrer assembleias extraordinárias. A assembleia extraordinária, contudo, pode ser convocada a qualquer tempo, pelo síndico ou por um quarto dos condôminos. A assembleia ordinária deve apresentar uma prestação de contas, no mínimo. Ela tem que apresentar uma prestação de contas e um orçamento para o próximo ano. A convocação da assembleia segue os seguintes termos. A primeira convocação deve ter 50% mais 1 para a assembleia poder instaurar-se. E a segunda convocação instaura-se com qualquer número. Então, são duas convocações. Se na primeira não atinge 50% mais 1, segue para a segunda convocação. A segunda convocação instaura-se com qualquer número de condôminos. A assembleia, para destituir o síndico, ela pode ser convocada por um quarto dos condôminos. O mandato do síndico perdura por dois anos e pode ser renovado. Para fins didáticos, eu vou citar alguns quóruns importantes em relação ao condomínio edilício. A alteração da convenção precisa de dois terços dos condôminos. A alteração da destinação do edifício depende de dois terços do condômino, conforme o artigo 1.351 do Código Civil. E aqui é importante ter atenção, tá? Porque esse quórum foi alterado, agora é dois terços, tá? Antes era unanimidade. Ele foi alterado pela Lei 14.405 de 2021, que exigia unanimidade nesse caso de alteração da destinação do edifício. Hoje é dois terços e não unanimidade dos condôminos. A construção de novo pavimento, por exemplo, uma garagem, depende da aprovação aqui, sim, da unanimidade dos condôminos, conforme o artigo 1.343 do Código Civil. Realização de obras no condomínio depende da sistemática, da seguinte sistemática de aprovação. Se for uma benfeitoria necessária, não vai depender de autorização dos condôminos, porque ela tem um grau de urgência muito grande, tá? Se for uma benfeitoria útil, depende da maioria dos condôminos. Agora, se for uma benfeitoria voluptuária, onde a urgência é bem menor, né? Aí vai depender de dois terços dos condôminos, tá? Da aprovação de uma quantidade bastante grande de condôminos aqui. Então, vai depender do grau de urgência. Se a benfeitoria necessária, que é bastante urgente, não vai depender de autorização. A benfeitoria útil, que tem um grau de urgência mais limitado, vai depender aí da maioria dos condôminos. E, por fim, a benfeitoria voluptuária vai depender de dois terços dos condôminos. E aí você pode estar se perguntando, e se durante a Assembleia não participar gente suficiente para constituir o quórum especial aqui? A Lei 14.309 de 2022 regulamentou para esses casos a possibilidade de instituir a Assembleia permanente. Na prática, é como se o síndico, em relação ao tema que depende de quórum especial, estendesse a Assembleia por até 60 dias para que as pessoas possam votar. Além disso, deve-se respeitar os requisitos do artigo 1.353, parágrafo 1º do Código Civil, que diz o seguinte, olha só, no caput, o artigo 1.353 diz assim, Em segunda convocação, a Assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes, salvo quando exigir o quórum especial. Parágrafo 1º. Quando a deliberação exigir quórum especial, previsto em lei ou em convenção, e ele não for atingido, a Assembleia poderá, por decisão da maioria dos presentes, autorizar o presidente a converter a reunião em sessão permanente, desde que cumulativamente, 1. Sejam indicados a data e a hora da sessão em segmento, que não poderá ultrapassar 60 dias e identificadas as deliberações pretendidas em razão do quórum especial não atingido, 2. Fiquem expressamente convocados os presentes e sejam obrigatoriamente convocados as unidades ausentes, na forma prevista em conversão, 3. Seja lavrada a ata parcial relativa ao segmento presencial da reunião da Assembleia, da qual deverão constar as transcrições circunstanciadas de todos os argumentos até então apresentados relativos à ordem do dia, que deverá ser remetida aos condôminos ausentes, 4. Seja dada continuidade às deliberações no dia e na hora designadas e seja a ata correspondente lavrada em segmento a que estava parcialmente redigida, com a consolidação de todas as deliberações. Ainda em relação a essa lei, a 14.309 de 2022, é importante consignar que a norma também regulamentou a Assembleia Virtual, também chamada de Assembleia Eletrônica. Aliás, a lei esclarece que a Assembleia poderá ser, inclusive, híbrida, ou seja, com participantes presenciais e participantes que acessam a Assembleia por meio da internet. É o que está lá no artigo 1.354-A, parágrafo 4º do Código Civil. Sobre a convocação dessa espécie de Assembleia, observa o que diz o artigo 1.354-A do Código Civil. Ele diz assim, no capítulo, invocação, a realização e a deliberação de quaisquer modalidades de Assembleia poderão dar-se de forma eletrônica, desde que, 1. Tal possibilidade não seja verdada na Convenção do Condomínio, e 2. Sejam preservados aos condôminos o direito de voz, de debate e de voto. O parágrafo 1º esclarece que, do instrumento de convocação, deverá constar que a Assembleia será realizada por meio eletrônico, bem como as instruções sobre o acesso, manifestação e forma de coleta de votos dos condôminos. O parágrafo 2º esclarece que a administração do condomínio não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à internet dos condôminos, ou de seus representantes, nem por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle. O parágrafo 3º, por sua vez, esclarece que somente após a somatória de todos os votos e a sua divulgação, será lavrada a respectiva ata, também eletrônica, e encerrada à Assembleia Geral. O parágrafo 4º dispõe que a Assembleia Eletrônica deverá obedecer aos preceitos de instalação, funcionamento e encerramento previstos no edital de convocação e poderá ser realizada de forma híbrida, com a presença física e virtual de condôminos concomitantemente no mesmo ato. O parágrafo 5º esclarece que normas complementares relativas às Assembleias Eletrônicas poderão ser previstas no regimento interno do condomínio e definidas mediante aprovação da maioria simples dos presentes em Assembleia convocada para essa finalidade. E o parágrafo 6º, por fim, esclarece que os documentos pertinentes à ordem do dia poderão ser disponibilizados de forma física ou eletrônica aos participantes. e o parágrafo 6º, por fim, é que o princípio as